Eu gostaria apenas de começar isso aqui dizendo, eu tô muito impressionado com duas coisas que eu tô assistindo aqui. Primeiro, o Morgado fez implante de cabelo e apareceu uma testa, uma testa que eu não sabia que existia. Ué, velho, eu fazia o quê? Mas tava pior, velho. Tava parecendo um Robocop com Portugal. Mas se vocês me permitirem, eu gostaria... Algo me chamou a atenção. Esse cabelo, o cabelo dele tá igual o cabelo do Portugal, do Edson Arantes do Nascimento, do Carioca. É a mesma coisa. É uma forma, né? Talvez, talvez eles colocam uma forminha e ele vai pôr uma torrada. É uma coisa que eu... É uma peruca. Exatamente. É porque é desenhado, os caras fazem desenhadinho. Ele ficou com o recorte do Mickey na cabeça. Como é que é o jogo em Portugal? Sabe por que os irmãos também foram pra Londres? Pô, tu também não poderiam dirigir. Ô, Rafinha, fazer o show aqui no Rizorama, o cachê não é grande coisa, mas vai ser bom pra sua carreira. Você que faz podcast... Tudo bem, Rafinha Abasso? Criamos uma amizade nessa quarentena, mais do que deveríamos. Quase um swing na sua casa entre casais, né? Foi muito agradável comer pizza aí. Mas você que é um dos maiores podcasters do Brasil, e não tô falando porque eu gosto de você, você acha que você faz um dos melhores, tem um negócio que é uma pega nova, que você já percebeu que os cortes... Os cortes bombam. É o Rafinha... Ó, tem um cachorro aí, insuportável. Os cortes... Para aí, para aí. Ô, joga na janela essa coisa. Ô, ó, ó. Tô gravando aqui, o Zuckerman tá falando dele. Acho que é importante o que ele tá falando. Dá chumbinho, dá chumbinho que ele vai. Dá chumbinho pro cachorro. Os cortes a gente vê que dá audiência, você mesmo às vezes entrevista o cara duas horas e tem um momento que rende. Com você acontece a mesma coisa. Briga é um negócio que bomba muito, cara. Teve uma vez... Ó, você tem uma ideia? Teve uma vez que eu discuti amigavelmente com o Emílio sobre alguma bobagem qualquer, e a treta Rafinha e Emílio tem seis milhões de números. Mas isso que bomba. Não, pera lá, mas isso é o Índio Manauara que faz isso aí, que está trabalhando. O primeiro da história. É que é o Índio Marielle. É um arrombado, carinhosamente, carinhosamente... Eu tenho um arrombado aí no Pânico, aí que faz isso. Carinhosamente chamado de Índio Marielle por nós. E ele começou com esse negócio e eu falei, porra, bicho, pra que você vai fazer isso? Ele falou, porque você teve a audiência. É a audiência. O cara vem lá das palafitas de Manaus. Manaus. Emborava na Copa da Árvore. E vem prejudicar, fazer com que a gente passe por pessoas muito escrotas. Vai tomar flechada, entendeu? Mas é assim. Emílio, deixa eu te falar uma coisa, Emílio. Eu não engulo tuas mentiras, Emílio. Do quê? O Brasil inteiro engole. Eu não engulo. Que isso? Eu sei que é você que corta esses negócios. É você que vê o conteúdo. Você vai pessoalmente lá cortar. Não, 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 não. E pra gerar problemas, eu sei disso, Emílio. Ele exporta o vídeo. Eu não sou que nem os outros. É você que vai lá e descontextualiza as coisas. O Emílio é o grande vilão da internet brasileira. Já tem o primeiro corte. Então vamos pro segundo agora aqui. Vamos pro segundo aqui. Agora fala pro Índio Manauara cortar só essa parte. Que eu não engulo as mentiras. Ô Rafinha, você tá... Você tem que falar... Antes de conversar as polêmicas, continuar no podcast aqui. Isso aí é bom. Já pergunto. Isso aí é bom. Porque é o seguinte, você tira do contexto. Isso é maravilhoso. Aí ele põe assim. Rafinha Bassos. Jantou o Emílio. É maravilhoso. Foi lá. Foi lá. Jantou ao vírgula. Eu vou fazer uma cara bem triste. Vai dormir alimentado. Vai dormir alimentado. Vamos melhorar. Isso. Eu vou fazer uma cara bem triste, assim, ó. E aí você põe o jantar. Então faz aí. Faz aí, mas deixa eu fazer. Deixa eu começar a partir desse momento. Vai lá. Vou bater o corte. Tá, vamos lá. Faz cara de que tá sendo... Humilhado. Faz cara de que tá sendo agredido. Um, dois, três. Emílio, eu vim especificamente hoje aqui no programa pra falar uma coisa. Eu sou convidado há muito tempo. Eu acho um absurdo o trabalho que você faz descontextualizando as coisas desse programa. Sabe? Criando brigas. Por quê? Por causa de dinheiro e por causa de acesso. Então, assim, tá na hora de dar um fim nesse programa. Também acho. Traz o Zuckerman, que é o menino com um bom coração, e tira esse demônio do vídeo que é o Emílio. O que é isso, pô? Não, acho que foi muito exagerado. Pô, foi bom. Não, não é. Demônio, ninguém falaria. O primeiro, o primeiro tá mais orgânico. Usa o primeiro. Pode usar minha cara de cuzão? Deixa minha cara de cuzão. Inserte aí, cara. A cara é inserte. Não, vamos ver o que vai dar. É bom. Olá, pessoal. Tudo bem? Ó, estamos aqui na edição desse vídeo. E eu fiz exatamente aquilo que o Emílio pediu. E nós temos aqui... Eu fiz exatamente aquilo que o Emílio pediu. Ou seja, Rafinha Bastos jantou. Emílio Solita no pânico. Fiz um corte. Daqui os likes e deslikes. Deixa eu fechar essa aba aqui. Aí. E tivemos mais de 100 mil views em 24 horas. E contando, hein? Me fala aí, quantos views tem esse vídeo no dia em que você está assistindo o episódio de hoje? É nóis. O Emílio não dá. É o Emílio gênio. Vamos que vamos. Você tem tido uma atuação implacável, muito contundente, aí contra o governo Bolsonaro. Milhões de brasileiros em busca de uma alternativa a Lula e Bolsonaro no pleito de 2022. Ele não vai votar no Brasil. Não te interrompi, gordão. Vamos lá. Nossa, como ele é grosso. A questão é a seguinte, cara. Eu queria te perguntar. Eis que surge nessa busca frenética por uma alternativa. Já que a gente perguntou primeiro sobre as tretas, depois podcast. Podcast, agora volta pra treta. Eu vou te perguntar. Danilo Gentili, eis que surge a possível pré-candidatura dele à presidência. Como é que você enxerga essa possibilidade? Eu acho, tanto ele quanto o Hulk, de verdade, de coração. Eu sinto e até acho inteligente da parte deles. Eu acho que eles fazem isso de verdade como estratégia de marketing. Eu acho muito difícil e até uma loucura que vá se meter com política, porque derruba uma credibilidade do humor, da comédia. Eu acho muito difícil. A não ser que a missão do cara, um dia o cara deitou, acordou e falou, quero mudar o Brasil. Eu, sinceramente, acho... Mas aí é a minha opinião. O cara faz o que ele quiser na vida. Eu sinto que com o humor a gente tem uma oportunidade de modificar e de mudar, de propor mudança de uma maneira muito mais eficiente. Até porque vai se eleger o presidente da república, acho muito difícil. Também eu falei isso com o Bolsonaro, tomei no meu rabo também. Então, assim, mas eu acho que o nosso papel, eu acho que esse, pra mim, o nosso papel de comediante, ele é transformador também. Eu não preciso necessariamente me candidatar pra isso. O cara quiser, obviamente, acho que tem que fazer. Mas eu acho que ele, o Hulk, quando a água bate na bunda mesmo, o cara foge, porque não vai querer se meter com essa história toda. Acho muito difícil que isso aconteça. Você vai ser meu ministro, velho. Eu acho que é marketing e acho que vocês do MBL estão caindo nisso. Você vai ser meu ministro, velho. Se bobear, inteligente, se ele for, ainda vai fazer um documentário expondo vocês aí. É chato, é chato. O cara chamou de burra lá, põe no flow. Rafinha, você falou. Eu vou falar coisa pra... Se for inteligente. É, é, velho. Já tomar cuidado, Marinho. É chato ficar na política antes de você me fazer a pergunta, porque o cara vem aqui e a gente não quer expor você. Você votaria no Bolsonaro ou no Gentili, Rafinha? Eu? Eu votaria no Hitler e não no Bolsonaro. Nossa, eu votaria no Gentili, mas assim, amanhã... Vai ser meu ministro, velho, pra nós brigarmos. Mais um corte. Como você é hipócrita. Como você... Jamais você votaria no Gentili. Você odeia Danilo Gentili. Eu sinto isso nesse olhar seu, o gauchinho. Gauchinho rancoroso. Gauchinho rancoroso. Eu sinto isso nesse olharzinho. Você, um cara que vai lá nos cortes, chama você de canalha. Carnalha, velho. Deixa eu falar... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Carnalha. É o nosso corte agora. Chantagem, 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 chantagem. Olha o MBL pedindo o voto aqui, ó. É a prisão mental dele. O Kim Kataguiri aqui. A chantagem. Olha o Kim, quem mandou aqui, ó. O Kim Kataguiri mandou no grupo. Você sabe que é mentira. E quem fez pergunta de político não fui eu. Foi o Gordão com o Arthur na campanha. Essa é a verdade. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, o Emílio levantou. Olha lá. Eu tô numa entrevista, né? Por isso que eu trabalho pra eles. Ele não é do MBL, não. Eu nem era do Pânico, né? Vamos lá. Deixa o Rafinha falar. Senão vai ter briga aqui. Não, você me falou aí que o sujeito saiu publicamente falando mal de mim e tudo mais, dizendo que eu sempre vou no Pânico e falo mal dele. A única coisa que eu falo no Pânico e que eu repeti já todas as vezes que eu fui, é dizer que ele é um sujeito extremamente inseguro e ele ganha na base do vitimismo. Eu repito isso pro resto da minha vida. Agora, ele com certeza vai ver esse vídeo. Danilo, se eu for descrever todas as merdas que eu sei que você fez, se eu for colocar cada uma das coisinhas que eu conheço, meu irmão, como você andou fazendo, de maneira extremamente equivocada em todos os podcasts, e eu já me propus a sentar de frente com você pra conversar e você não quis, eu posso... Primeiro que é o seguinte, eu não vou ficar me justificando das merdas que você inventou. Eu tenho 50 merdas a ter o respeito. Você dá as duas opções. Aliás, você tem três opções. Uma é, eu vou até você, que eu acho a melhor coisa. A gente conversa e tira essa história da frente. Segunda, eu saio falando as coisas que eu sei a ter o respeito, que não tenho interesse nenhum. Terceira, a gente resolve no soco. É melhor. É melhor. Eita, a cento e trinta e cento, galera. Mas você sabe de uma coisa, Rafinha? Só um pouquinho, Emílio. Eu falei isso, eu falei isso só pra ter o corte, Rafinha. A gente tira de corte. O índio, ele tá bom mesmo. Essa, 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 essa pareceu que foi real. Essa veio bem, veio bem. Eu posso falar uma coisa pra você, Rafinha? Várias vezes, eu gosto muito, eu assisti, eu assisti o seu, no Netflix. Eu gosto muito do seu humor. É muito bom. Eu acho muito bom. Eu gosto do jeito que você faz humor. Tem uma ironia, tem uma pega boa. Eu acho muito bom. Também acho. O que as pessoas têm em você, elas veem em você, eles chamam você de arrogante. Aí eu falo, a arrogância e a segurança, o gaúcho é muito seguro. Sim. O povo do gaúcho, o povo gaúcho, ele é muito seguro de opinião e tal. Sim. E o gaúcho, às vezes, ele é colocado como arrogante. Porque, às vezes, a segurança, a segurança, não é questão de separar. Não é questão de separar, é humorismo. Às vezes, a maneira que o jeito fala parece ser arrogante, mas não é. É segurança que o garante tem. É sincero. Entendeu? É o tom também. Isso eu percebo muito. Às vezes, você fala com o gaúcho e, às vezes, você pode achar que é arrogância. Mas você é arrogante mesmo. Também. Vou te falar. Ele é seguro. Eu não sou arrogante. Esse é o preço que se paga quando você é muito foda. Sim. O certo é verdade.